Eu estava prestando consultoria para um cliente, era uma associação de professores e o grande barato da associação, um deles, era promover uma série de atividades e descontos para os membros da associação. Então o que eles faziam? Mandava um cara da associação para negociar no comércio, conseguia o desconto e avisava para os sócios, tem desconto em tal lugar. Então era um intermediador que promovia os descontos. Eles tinham lá 10, 15, 20 descontadores, digamos assim, e eles iam fazer. Aí quando a gente foi fazer um workshop, eu sugeri que cada usuário da associação pudesse também ser um desconteiro. O cara no bairro dele podia não só ir lá conversar com o comerciante, avisava no aplicativo e todo mundo do bairro, todo mundo que morava naquele bairro, passava a saber que na padaria tinha um desconto para os membros daquela associação. E aí um cidadão levantou o dedo e disse, mas isso não tem a ver com a nossa filosofia. A filosofia administrativa daquela associação era uma filosofia administrativa intermediadora é o que ele falou para mim. A nossa intermediação é feita na base dos desconteiros internos. Se a gente mudar para o próprio associado virar um desconteiro, nós vamos mudar a filosofia de comando e controle. Nós vamos mudar a filosofia de intermediação. E isso não tem a ver com a nossa filosofia. Eu falo, sim, não tem a ver com a nossa filosofia. E é justamente isto que está acontecendo neste momento na sociedade. Nós estamos modificando o modelo de intermediação. Hoje, um corretor de imóveis, ele se utiliza do comando e controle sonoro e o AirBnB se utiliza do comando e controle algorítmico em que as pessoas passam a fazer negócios entre elas com outro modelo de intermediação. Não, 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 temos, como eu no início pensava, ah, estamos desintermediando. Não, nós estamos, sim, existe um processo de desintermediação do antigo intermediador e um processo de reintermediação para o novo. Porque os processos administrativos sempre serão intermediados por alguém. intermediados por um determinado ambiente. O que se modifica é intermediações mais ou menos horizontais. E aí o que que acontece? Qual é o diagnóstico? E olha só, galera, comentando o livro do Horne, fechando o comentário do livro do Horne, mergulhando na inovação organizacional. Esse é o último comentário. Então vamos lá. O que que eu vejo que o Horne escreve quando ele fala do AirBnB? Ele, o Horne, ele é um conceituador da inovação organizacional. Como vários outros que eu já li. O que que acontece? Todos os pensadores da administração, dos negócios, viveram a administração, digamos assim, a subciência da administração, ela foi, digamos assim, sofisticada nesse período. Ela sempre existiu, mas ela foi sofisticada agora, digamos aí, nos últimos dois séculos. A última revolução de mídia que nós tivemos foi a revolução midiática do papel impresso. Então todos os conceituadores da ciência administração, da subciência administrativa, eles viveram dentro do intervalo da revolução da prensa para a revolução digital. Eles nunca tiveram necessidade de refletir que todo o modelo de intermediação que nós temos hoje, ele é filho da revolução civilizacional da prensa. E aí a gente não precisou pensar que o modelo de comando e controle que a gente pratica, ele é filho da mídia que existe. Quando você muda a mídia, você muda o modelo de comando e controle. E o modelo de comando e controle vai na direção da reintermediação progressiva. Por quê? Porque quando você aumenta a população, você aumenta a taxa dos desconhecidos. Uma cidade pequena, talvez o corretor de imóveis, fosse menos importante do que numa cidade maior, porque as pessoas passam a se desconhecer conforme as cidades vão aumentando. E aí então você precisa de uma intermediação. Agora, quando você cria o algoritmo e que você pode pontuar o motorista do Uber, o anfitrião do Airbnb, o hóspede do Airbnb, e a pessoa passa a ter um índice coletivo de referência, ele passa a confiar naquela pessoa. E no momento que ele passa a confiar, ele não precisa mais do intermediador. É isso que a gente chama de curadoria. A curadoria vem assassinar, é uma serial killer. As revoluções civilizacionais, as novas mídias vêm assassinar os antigos intermediadores. A necessidade, pega lá a expressão intermediação, eu coloquei aqui no artigo, o que é a intermediação? É você colocar uma pessoa entre duas que não conseguem se comunicar, que não conseguem, botei aqui, servir de intermediário, realizar a comunicação entre duas partes que não se comunicam. Então, no momento que eu crio a escrita, eu consigo fazer uma conexão entre pessoas que precisavam estar presentes no mesmo lugar e no mesmo tempo para conversar. E aí eu posso mandar carta. E a carta foi a estrutura, por exemplo, que o Império Romano sem a escrita não existiria. Se estabeleceu o comando e controle da escrita manuscrita, depois o comando e controle que foi criado a partir da escrita impressa e a gente está criando o comando e controle algorítmico, que é uma forma da gente resolver problemas mais sofisticada. Então, quando uma organização tradicional diz que quer fazer a transformação digital, aí ela entra na discussão. Qual o tipo de transformação digital? Você quer fazer uma transformação digital que realmente você entre nesse mercado novo, competitivo, aí você vai ter que mudar a filosofia de comando e controle. E a filosofia de comando e controle é perda de poder. Essa nova filosofia é perda de poder. E quem quer perder poder? E aí vem toda a resistência que a gente está assistindo. É isso, galera. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais, acho que estou indo para a quarta temporada junto com os Bimodais. E eu posso afirmar, sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para o Bimodais é o melhor investimento que eu fiz nos últimos anos. Realmente, a escola traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? É um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOL, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os Bimodais, como aluno dos Bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito. O que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente, foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim, é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena. Um abraço. Tchau, tchau. E aí E aí E aí